Perebinha Júnior e o time do Barcelona comemorando e muito o título da La Liga após um drama do ano passado sendo vice do maior rival. Mas virou a página porque estamos na decisão da Liga dos Campeões, a primeira da vida de Perebinha e diante de um gigante campeão também, o Milan. O vestiário do Barcelona é todo mundo concentrado, apreensivo para o jogaço, a gente sabe do nosso potencial e vamos para a vitória. Elenco do Milan não é tão forte, tem o Rafael Leão aí como principal jogador jogando pela esquerda, mas a verdade é que o nosso canhoto aqui é horrível, o barco só tem 81, vamos ver o que dá para fazer com o nosso ataque de Perebinha 96 e Yamal 88. E aí a taça lindona da Liga dos Campeões é aquele esquema mano, a nossa primeira decisão de Champions da vida, o Perebinha com certeza está ansioso e ele sabe, a gente sabe, se conseguirmos o título seremos o principal candidato no título da Bola de Ouro e do Prêmio The Best, seria o primeiro aí da nossa carreira. Já vai deixando seu like, já vai se inscrevendo ou ativando o sininho e me seguindo no Instagram. Tá ligado que estamos jogando no melhor patch da história para PES 2021? Você pode adquirir ele pelo link da descrição, é 100% atualizado, tem a opção que vai com o jogo junto, são mil estádios, são 16 mil passes. Todos os jogadores que você conhece, todos eles com passe ultra realista, além de ter 20 narradores brasileiros diferentes, 20 opções de narradores. Cara, é incrível, tem Libertadores, Champions, Mundial, o que você imaginar. Vamos lá para o vídeo e qualquer dúvida me chama no Instagram. E autoriza o juizão, tem bola rolando para Barcelona e Milan, finalíssimo hein mano, concentração ao máximo Perebinha Júnior, ele que já decidiu a Copa do Rei marcando o gol da vitória e no último episódio decidiu a La Liga também metendo o gol do título e um pontinho à frente do Barcelona, do Real Madrid aliás. Foi incrível mano, pedi uma bola ali, o maluco bateu de costa, quase que deu ruim. Milan domina, tenta ir com o Calabria, vai para a linha de fundo, o Barcelona só cerca, concentrado está o Perebinha né, só esperando essa bola. E vem o chute, Teres Stegen com os pés, salva o time do Barça. O Perebinha volta aqui para dar uma ajuda nessa marcação, cruzamento, a defesa tira e a mal tentava o passe cara, a ideia era boa, mas deu ruim. E segue o Barça, Perebinha toma uma pancada, vantagem para o time catalão. Tem bola invertida ali, vamos chegar Barcelona, vamos para o chute. Demorou demais cara, para finalizar, na moral. Se manda, encosta ali Perebinha, tem opção na esquerda, o tapa aí para o nosso lateral, vem, bola devolvida, pericote para cima do Tomori. Vamos Perebinha, não tem que proteger, voltou ainda com o Barça, tem o tapa, vamos encostando, recebe essa Perebinha, bate colocado. O Blasques faz a defesa, o chute aí não foi bom, tentei fazer uma curva muito maneira ali, mas acabou que não fez tanto né, ficou fácil para o goleiro. E o Milan já liga o contra-ataque e finaliza essa por cima. Jogo é lá e cá né, rapidinho a gente conseguiu ver que o time deles tem um contra-ataque espetacular. Três toques ali chegaram no gol. Já passamos aí de 15 minutos da primeira etapa, que bola no alto, Perebinha tentou ganhar dois grandalhões do Milan, levaram a melhor. E já vem ó, jogada ali pela direita, pela direita do ataque do Rossoneiro, à esquerda do Milan, do Barça aliás. Vamos que vamos. Recupera aí, já vai tocando aí para o nosso capitão. Está doidinho para levantar a taça, ultimamente está sendo Ter Stegen. Mas hoje pode ser aquele maluco ali, e aqui vem Perebinha, vamos para dentro. Corte errado, era para puxar para dentro. E o Rafael Leão vem fazendo jogada aí para o Milan, já pediu lá na frente, recebeu esse passe, meteu o cruzamento com o desvio na zaga. E olha só o que o atacante do Milan estava tentando fazer ali hein. Meteu um voleio do jeito que dava. O jogo já está meio tenso, tem falta ali para o Milan. O casado tomou uma bronca do nosso juizão. É uma falta que vai ter bola na área com certeza. Aí o Adler mandou, recupera, vamos Barça, não pega. Volta de novo para o Benácer. Marcação do Rossoneiro agora sim pegou. E o Perebinha está no esquema para o contra-ataque, mas não tem um, velho. Ai, o Yamal estava lá atrás. Olha o Milan. Experimenta essa suave aí para o Ter Stegen. Tem opção, ó. Perebinha, vamos buscar o jogo. Já se apresenta. Vai no one, two. Vai tocando, vai tabelando. Tem, boa. Vai tomar banho, cara. Mano do céu. A devolução do doido ali. Não estamos conseguindo jogar. A verdade é essa. Yamal pegou, mandou para o Perebinha em velocidade. Zagueirão fez o corte na hora H. Já vem os caras trocando o passe aí pelo meio campo. O Piqueires, ex-Palmeiras, está aqui no Milan, ó. Foi contratado. Rafael Leão perdeu na dividida, mas deu sorte na segunda. Vem cruzamento do Piqueires, bola lá na área. Tira o Barça. Vamos, Pericote. Meti um calcanhar ali, errei também. Não está dando nada certo, cara. A gente está sendo engolido pelo time do Milan. Os caras estão mantendo posse de bola. Perebinha volta aqui para ajudar, mas não adianta. A gente está correndo à toa. Está gastando energia. Mais uma finalização deles. Por sorte, não estão conseguindo pegar em cheia, né? Pegar forte. E agora, Perebinha. Boa abertura ali na direita para o Yamal. Perebinha corre na área, pede na frente e vai chegar. Pericote rola para o meio da pequena área. O passe não chegou. E o Barça recupera mais uma. Vem mais uma troca de passes ali. Perebinha. Boa. Vai, time. Só bora. Vamos que vamos. Passei. Na velocidade. Manda na frente. Vai, vai, vai. Ai, muito forte, cara. Forte demais. O tempo vai passando aí. O primeiro tempo já chegando na reta final. Quase 40. Vem Yamal chegando. Vem Perebinha. Aí a dupla sensação dessa Champions. Cara, não está dando, velho. Não está dando para ligar ali o ataque. Impressionante como não está fazendo a jogada, né? O Perebinha não está num dia bom e a bola também está chegando meio que quadrada para a gente. Se manda. Vai, Perebinha. Isso, garoto. Bota no chão. Vai, Barça. Tenta trazer ela. Traz para o meio. O Perebinha domina. Tem opção ali. Vamos achar um espaço. Rolou ela para o Yamal. Girou. Bateu para o gol. E tem desvio. Tem escanteio. Barcelona. O lance é esse, hein? A jogada é aérea. E quem vem para a cobrança aí tem que caprichar essa como nunca. O Perebinha já fez alguns gols de cabeça na Champions. Vem bola fechada. A defesa corta o Perebinha estava nela. Um minutinho de acréscimo. Olha o domínio do doido, cara. Incrível, incrível. Ele conseguiu perder essa bola que já era nossa. E vai dar o último ataque para o Milan. Rafael Leão vindo ali. O Perebinha já bem cansado. Tem que dar uma economizada nessa energia que senão a gente vai ser até substituído no segundo tempo. O Milan trabalha. Jovic para o chute do maluco ali com o nome esquisito. Volta mais uma. Mais uma para o Milan. O tapa. Calabria. Vem o chute do esquisito. Perdeu. Falta. Bate para longe. Ele vai deixar a falta. Mano, ele vai dar uma falta para o Milan. Vou te falar, velho. Mas tu também está de sacanagem, né, meu filho? Olha aí. Nossa camisa 6 faz essa falta. O Pedri está de sacanagem. Vai ser gol. Juiz deu um minuto de acréscimo. O Milan bate e explode na barreira. Já com 50 minutos termina o primeiro tempo. Barcelona está sentindo, cara. Conversar aí no vestiário. Ver o que dá para fazer. E vamos tentar voltar para o segundo tempo e buscar o gol da vitória. Mas só deu o Milan. Sete finalizações a dois. Vai o Milan com o Piqueires. Vai trocando o passe ali na saída. Perebinha não corre, Pereba. Fica mais parado, velho. Economizar essa energia para a gente ter o sprint final. Para poder dar aquela arrancada maneira. Aí o Barça bota no chão. Volta lá no Teristegen. Ah, não vai dar chutão, Teristegen. Barcelona até parece que está jogando igual o time pequeno. Cara, para que dar balão? Ah, o zagueiro. O zagueiro. Cara, é só pedrada quadrada aqui para a gente. Ainda bem que o Pereba pegou e recebeu essa do Yamal. Vem no tranco. Vai, Perebinha. Segura, moleque. Vai, moleque. Vai, Perebinha. Vai para cima deles. Pericote. Não tem espaço. Rola para o Pedri. Bate para o gol, Pedri. Bate para o gol, meu garoto. Voltou no Perebinha. Bola colocada. De canhota não vai, né, pai? De canhota não pega em cheia. E aí uma falta idiota em cima do Jovic. O Araújo chegou atrasado. E eu estou falando errado, né? O camisa 6 é o Gabi. Eu estou chamando ele de Pedri. Pedri é o camisa 8. Vem batida direta para o gol. Ah, vai dormir, time. Como que faz segunda falta que os caras fazem ali de frente para a grande área? Pediu, mano. Chamou. Chamou o gol de falta do Milan. 1x0 para eles. A gente está ficando com o vice-campeonato. Agora eu vou te falar. Se o time não sair para frente, se a gente não começar a jogar igual o time grande, já era o título. Porque até agora o Barcelona só joga no chutão. Só no balão lá para o Perebinha e para o Iamal se virarem. Vamos lá, vamos lá, cara. Vai, Perebá. Volta essa no Iamal. Passou. Recebe, garoto. Vamos para dentro. Perebinha, Perebinha. Falta nele. Seguiu, levantou. Moleque é raçudo. Vamos para cima, Pericote. Capricha no cruzamento. Meteu essa bola para o Gavi. Ele não pega. A bola volta. É com o Milan. Rafael Leão. Aí domina o Araújo. Vai buscando ela, Perebá. Encosta. Calcanhar para tu, mano. Vamos lá de tabela. Vem time. Vem time. Agora. Quem sabe agora Capricha no cruzamento. Perebinha pediu mais atrás. Bateu para o gol. Salva o goleiro do Milan. Incrível. Inacreditável essa defesa. O que eu vou falar, mano? Olha aí. Ainda desviou no zagueiro. O goleirão já estava caindo para o canto. Ele voltou e conseguiu defender. Vai ter escanteio. Vitor Roque entra em campo. E mais um atacante para o Barça. Aqui, Perebinha, marcado pelo Rafael Leão. Ele consegue escapar. Não consegue nada. Volta no Milan. Volta no Barça. Vai time. Perebinha de primeira para o Iamal. Chega chutando. E cavamos a falta, hein? Cavamos a falta. Falta em cima do Pereba. O lance é... Ah, vai dar falta de ataque. O chute do Iamal, cara. Vai, vai. Bora Barça. Vamos time. Abre o jogo lá na canhota. Ih, mandou. É agora. Perebinha está fechando. Demorou demais, velho. Aí é de primeira, mano. Ele dominou antes. Ah, matou ali a nossa chance. Vai balão para frente, hein? O Milan agora não quer jogo. Os caras estão isolando a bola lá para frente e deixando os atacantes se virarem. É o que está acontecendo com a gente até agora, né? Que não chegou uma bola boa para o Pereba. Aí tem o Milan tentando, buscando. Vai fazer o segundo gol. Pênalti. Chamou, né, cara? Chamou a brincadeira. Foi a falta ali. Aquela falta do gol. Agora o Araújo vai lá e me marca esse pênalti. E realmente foi, cara. Quer ver, ó? Jovic. Ah, foi travando na perna. O cara pediu, né? Chamou. Chamou, cara. Mas Rafael Leão para a cobrança. Se fizer, vai complicar a nossa vida ainda mais. Ter Stegen não quer sujar o uniforme. Ele fica parado no meio. E o Milan faz 2x0. Um pênalti idiota. O atacante está de costas, velho. O atacante está de costas. Para que vai dar o bote na perna dele? E botaram o João Félix em campo, hein? Sangue novo. Aqui, Perebinha. Já botou ali para o Yamal o tapenamoral. Vai, Yamal. Vamos correr para a área. Perebinha. Ah, eu estava chegando, velho. Tem escanteio. Se até os 80 a gente conseguir diminuir, cara, vai botar a lenha na fogueira. Eu acredito. Vem, bola curta. Curta demais. Perebinha. Pediu. Ajeitou. Vai, Pereba. Vai, Pereba. Ah, mano. Ele tirou o nosso gol, cara. O Gavi. O Gavi tirou o gol do Perebinha. A bola explodiu nele. Ah, meu Deus. Meu Deus. Aí perdeu a bola na sequência. O que eu vou fazer com esse time? Eu vou tomar água. Bora, Perebinha. Passa, meu garoto. João Félix manda. Pericote. Abre a jogada. Vamos, vamos. Vamos, Barça. Vai, Barcelona. Bola ali. É contigo, Pereba. Vamos para dentro. Tentou passar. Voltou. Perdeu também, mano. Nada dá certo. O relógio vai passando. O relógio é inimigo do Barça. Mano, é inimigo. Vem jogada. Vamos lá, Perea. Já perdeu. Ah, não dá, cara. Não acertam uma, mano. Uma jogada. Oi. Inverteu essa aí. Quase deu. E tá o João Félix passando. Olha o Perebinha mandando. Vai, João Félix. Bota essas pernas para correr, mano. O cara está cansado. O zagueiro está cansado. O João Félix entrou agora no segundo tempo. Tem que mostrar vontade. Vamos lá. Ah, errei. Ah, meu Deus. Saída errada do Milan, hein. Saída errada do Milan. O Perebinha vem fechando. Bateu para o gol. Vai, salvando o zagueiro do Milan. O cara se atirou ali na frente na nossa finalização. Não deixou o Perebinha bater. E olha o cansaço. O Perebinha está exausto, mano. Está exausto, moleque. Pede que Latera não tenha impedimento, mas ele tocou para o cara antes, velho. Posição legal ainda do Perebinha. Vamos, Perebinha. Vai, Perebinha. Tentou passar duas pancadas. Pode escolher qual você vai dar aí, Juizão. Pode escolher. E o clima está pesado. O Perebinha perdeu a paciência. O cara deu dois totosinhos na nossa canela. Cara, isso aí irrita qualquer um, velho. Vai falar que você jogando pelada não fica revoltado com isso, ó. Duas batidas ali do Benaster. Perebinha faz o drible ali. Toma a pancada. Seguiu o lance. Deu vantagem. Levanta, Pereba. Vai, Perebinha. Pelo amor de Deus, cara. Vai acabar o jogo desse jeito. Tomou a pancada. Se levantou. Vamos ter mais um lance. Pelo menos um gol de honra. Perebinha perde aqui sozinho. O maluco quis fazer esse cruzamento horroroso, velho. Horroroso. Vai deixar a cobrança ali. Vamos tentar fazer o gol de honra. Não deu, né, cara? Dois gols de bola parada ali. Ridículos. Pênalti bobo. Falta boba. Já era. Aqui não tem reset, mano. Fomos engolidos pelo Milan na final da Liga dos Campeões. Perebinha ficou no quase, né? Conquistamos tudo pelo Barça. A Liga, Copa do Rei só faltava a Liga dos Campeões. Mas aí já era, mano. Já era. Mesmo assim, o Perebinha ainda foi eleito o craque da temporada. O moleque arrebentou, obviamente. E é isso. Vamos lutar para a próxima temporada que não tem reset. Primeiro link na descrição. Você adquire esse super patch para PES 2021 100% atualizado. Já tem a opção que vai com o jogo junto, caso você não tenha. E, cara, tem a opção também do Option File. Que é o arquivo que atualiza para o console. Seja PS4 ou PS5, para você ter o seu PES 2025. Tamo junto, rapaziada. Primeiro link na descrição. Qualquer dúvida, me chama no Instagram. E é isso. Até a próxima. Tchau.